Tudo que tenho é teu, só tão pequeno ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha melodia Tu és minha melhor canção Tu és minha melhor canção Jesus